Mesmo com o fim das obras do viaduto da GO 070, a Avenida Perimetral continua interditada. Um transtorno diário para comerciantes e pedestres que passam pelo local. A reportagem é de Marcílio Velasco. Chamei o Jornal do Meio Dia para reclamar da interdição da Perimetral. Jornal do Meio Dia Continuam. Essa abertura na ilha, no meio da Perimetral, não foi fechada. E alguns veículos passam por aqui, mesmo que a manobra ofereça risco. Ninguém consegue entender por que um dos sentidos da pista central foi liberada. No outro, não. Não dá para entender de maneira nenhuma. Não dá. Então, está assim, está arriscado. Latões e manilhas continuam no meio da pista, forçando os veículos pesados a passarem pela via secundária, oferecendo risco para quem vai entrar no setor ao lado. Muito perigoso acidente, moto, por exemplo. Aí tem que ficar brigando em espaço entre caminhão, carro, tudo, porque tem uma via interditada. Perigo também para quem precisa atravessar a avenida, já que na pista paralela não tem semáforo para pedestres. O cenário não está funcionando mais, né? Porque quando tinha esses botãozinhos, ainda apertava. Sem segurança, os acidentes aqui são frequentes. Mostra umas três já depois do veador. Mas, atropelar a metinha devagarzinho aí, batidinha, tem muitos, uma atrás da outra. Sem trânsito, a avenida central, que deveria dar mais agilidade ao trânsito de veículos, acabou se transformando em um grande estacionamento. Uma coisa mal feita serviu o problema para esse lado, né? Já que não tem lugar para estacionar nas laterais, aqui serve para ajudar um pouquinho. E a Getop, o que vai fazer? Nós temos o retorno aqui da Getop informando que vai providenciar ainda essa semana a retirada das manilhas que estão impedindo o trânsito no cruzamento da AGO com a avenida Perimetral.